Música 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 Tchau, 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 tchau. Otexam na primeira hora, no momento não é o dia. Não é o dia. Não é o dia. Não é o dia. Eu vou dar um pouco. Tu que se tornou a partir? Se bucando. Não, isso é muito interessante, eu queria dizer que isso foi muito espontâneo, não é, Kuba? Sim, sim, foi tão bom, que não acionou a nós, mas Tomáš. No dia na Pobletlémová acção, eu olhava para o fogo, e depois veio o acionamento, e algo me entrou, e eu disse, e eu disse, sim, não, isso seria, para que este peixe não conseguiu. No, então é uma ótima pergunta. É muito difícil. Como eu disse que é muito difícil, mas... Eu acho que é muito difícil de pensar em programas e coisas. Como de início, financeiro e coisas. Eu não sei muito bem financeiro, mas eu deixei muito bem na financeira, mas o programa deixei na minha vida. No financeiro, se você faz um pouco, mas é isso. Mas o programa... Dva dni antes do que eu senti a investigar o programa, a mulher que dá para pagar tudo, tudo. Tivemos de telefone, o ônibus, que vai se aje de vezem do barco, mas também... ...mais de jade, a falar de jade. Já sei que não. Não tem a dar de jade. A não se pode dar para pagar tudo. Não, mas não é que se apresentassem do barco. Não é só um burro, agora a gente vai ver. Como dizia, foi tudo bem tranquilo. E você se prepara! Não, 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 não... É que você não está na hora, gente? Não, não, não! É que você está aqui? É, você está aqui? É que você está aqui, não tem que ser péssido, mas eu estou péssido. É isso aí, não tem que ser péssido. É, não tem que ser péssido. Lá é isso aí. Elias... Pudê se eu plát ou não? Agora é que você está aqui! Não é isso. Música